Olha só que interessante de onde veio a palavra hipocondria. Ela veio no final do século XVIII para descrever as doenças cujas causas não eram perfeitamente conhecidas e se imaginavam que teriam origem em problemas dos órgãos do hipocôndrios, que é uma zona do abdômen. Aí nasceu a hipocondria. Ah, eu cuspo remédio. Eca! Ah, meu Deus do céu! Está na hora de tomar meu remédio, meu Deus! O que é que eu vou tomar? Sinegrip? Não, não é esse não! Oh, meu Deus! Cadê meu remédio de pressão? Tantos remédios! Achei! Achei o remédio! Achei! Achei! Carbonato e sódio! De todo o meu passado Boas e más recordações Quero viver meu presente E lembrar tudo depois Nessa vida passageira Eu sou eu, você é você Isso é o que mais me agrada Isso é o que me faz dizer E vejo flores em você Pô, normal Começa aquela dor de cabeça Aí eu tomo analgésico Todo mundo toma Aí Aí eu Vai, melhora na hora Mas aí o Meu estômago ataca É Pô, é dentro do meu pai Aí eu tenho que tomar aquele remédio pro estômago Aí O efeito colateral desse remédio Pô, é muito irado Eu fico super agitado Eu fico super agitado Pô, aí eu tomo ansiolítico Pô Normal, ó Ah, meu Deus do céu Incorporando personagens Meu Deus Tia Flebong Tia Flebong Tia Flebong tá chegando Ela fala assim Minha menina Sabe Uma vez Eu, eu fiquei doente Né, Lulu? Fala lá Fiquei doente Fiquei doente Aí mamãe Me disse Que Não, mamãe Não me disse nada não Mamãe me dava muito remédio Remédio ruim Amarco Aí Aí assim Eu chorava muito Quando ela me dava esse remédio Eu chorava, né, Lulu? Chorava Aí Aí um dia Eu falei assim Mamãe Mamãe Eu já tô grandinho Eu já sei tomar remédio sozinho É Aí Aí Mamãe foi Saiu do quarto Deixou eu Não, você toma um remédio Você toma remédio Então Confio em você É Aí 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 Eu joguei fora o remédio Aí Aí Eu fui jogando fora Fui jogando fora o remédio Aí Eu piorei Tomei injeção Olha Na hora da novela das seis Eu tomo remédio pra prevenir dor de cabeça Porque eu tenho muita dor de cabeça Na hora da novela das sete Eu tomo remédio Que é o remédio pra pressão A pressão fica altíssima Dezoito por cinco Dezoito por nove Dezenove por oito Dez Vinte por dez Eu tomo Eu sou uma bomba relógio Aí Na hora da novela das nove Eu tomo o calmante Ah menina Beleza Beleza mesmo Eu tomo o calmante Eu não Eu Eu não chego nem no final Da novela lá Do Jorge É Não chego Eu 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 Com o assusto Estou dormindo No sofá Babando No outro dia Eu tenho que pegar um rodo E E Limpar A sala Toma A hipocondria É uma doença Psiquiátrica Que leva o paciente A acreditar que sofre De uma determinada doença Habitualmente Grave Quando não existe Qualquer doença Real Pô Vou contar uns lances Pra você aí Gente Seguinte Outro dia eu tomei viaga Para impressionar Minha mina Queria fazer ela Suspirar mais É Aí Pá Pá Chegamos a noite Tudo E pá Fui pra cima Com tudo E Aí quando acordei Eu tava no hospital Com a minha mãe ao lado O médico chegou E falou que eu tive Uma parada cardíaca Sinistra Cheguei até a ver Uns homenzinhos de branco Querendo me buscar É Nunca mais Nunca mais Só amendoim Agora E aqueles trem Que vende lá No mercado central Para tratar essa doença É necessária Terapia Por Eu invento Que tem dor de cabeça Sabe Só pra não ir pra escola É Mamãe Tô com dor de cabeça Tô com dor de cabeça Mamãe Só pra não ir pra escola É Aí 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 Mamãe aí um dia Descobriu que eu tava mentindo É Aí teve uma vez Que eu senti mesmo dor de cabeça Mamãe mandou eu ir pra escola Foi Né Lulu Foi Aí Aí Fiquei a tarde toda Com a cabeça doendo Doendo Ah É Tanto remédio Que eu tomo Um dia Eu peguei um remédio Que é para o intestino preso Mas Eu achei que era pra dor de cabeça Essas coisas Acontecem Aí Aí Eu Aí Eu fui ao banco Aí na fila Me deu uma dor de barriga Menina Me deu uma dor de barriga Foi um horror E eu que gosto tanto de limpeza Para tratar essa doença É necessária a terapia cognitivo comportamental Onde o doente Aprende a reinterpretar Os sintomas Substituindo os pensamentos Mal adaptativos Por adaptativos Se você sente que tem essa Perturbação Procura um psicólogo Ele vai te dar As orientações necessárias Dicas Né E por favor Nada de tomar remédio Por conta própria Vai sempre ao médico Fiquei toda No banco Oh meu Deus E vamos em frente Porque é atraso em gente Até o Ó Pra parar Hoje que eu vou encerrar esse vídeo Ó Acabou Vai dormir Desliga esse trem aí Para aí Desliga Vai embora Tchau Vai Desliga aí Acabou Falei Acabou 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 Jesus Hoje está calor aqui em Belo Horizonte Isso aqui ó É pra frio De Calambau Presidente Bernardes Piranga Mas vamos lá né Em nome do personagem É putting É T Pel opposing É É É É É É É É